Pode iniciar aqui. Perfeito. Então, boa noite a todos. Boa noite ao nosso amigo e colega João Pina Cabral, que nos dá a honra de nos apresentar hoje uma palestra com o título Assombrado em Macau, a Constituição Mútua de Pessoas e Metapessoas. O resumo que ele nos enviou, vou lê-lo muito rapidamente. Em Macau, as lojas de penhores levantam dilemas que são bem conhecidos todos nós. As coisas que lá compramos trazem consigo uma história que desconhecemos, mas que, até por isso, nos assombra. Ao mesmo tempo, todos nós transportamos em nós mesmos participações com outras pessoas do passado, que, não estando presentes nos nossos sentidos, também nunca estarão ausentes das nossas vidas. Esta condição de assombração é característica dessas entidades que Selin se chamava de metapessoas, quer dizer, entidades que se apresentam como atores no nosso cotidiano, mas cuja presença é, num certo sentido, ausente, na medida em que ela é mediada pelos instrumentos de objetivação, os andimes simbólicos, que nos rodeiam na nossa condição social. Neste texto, tento demonstrar que a ausência não é o oposto da presença, mas a sua continuidade por outros meios. Inspirado tanto pela obra dos filósofos do século da cognição, há três, em particular, Chaun Gallagher, como pela antropologia da religião recente, em particular, Stéphane Palmié, este ensaio responde ao desafio que Jacques Derrida nos deixou quando analisava o papel que Marx desempenha na vida intelectual contemporânea e que ele caracterizava, em inglês, como uma assombra durogia, hauntology, ou, em francês, como uma espectrografia, spectrografie. João Pina Cabral é investigador-coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professor em mérito de Antropologia Social na Universidade de Kent, Reino Unido. Foi cofundador e presidente da Associação Portuguesa de Antropologia, e por essa razão também é sócio-honorário da nossa SPAI, e da Associação Europeia de Antropólogos Sociais. Foi professor convidado da Universidade dos Estados Unidos da América, Brasil, França, Espanha e Itália, e ainda de Moçambique e Macau. Realizou trabalho de campo prolongado no Alto Minho, em Macau e na Bahia, Brasil. Os seus temas principais são a família e parentesco, religião e poder, etnicidade e condição pós-colonial, a teoria etnográfica. Em português, publicou Filhos de Adão, Filhos de Eva, A Visão do Mundo Camponesa do Alto Minho, Lisboa, 1989. Os contextos de Antropologia, Lisboa, 1991. Em terra de tufões, dinâmicas da etnicidade macaense, com autoria, com M. Lourenço, Macau, 1993. O Homem na Família, Lisboa, 2002. Aromas de Urze e de Lama, Lisboa, 2008. Transcolonial, Lisboa, 2023. E em coautoria com Wanda Aparecida da Silva, Gente Livre, Consideração e Pessoa, no Baixo Sul da Bahia. São Paulo, 2013. Em inglês, publicou Between China and Europe, Person, Culture and Emotion in Macau. Pobreberg, em Londres, em 2003. World, An Anthropological Examination, os All Books, 2017, disponível online. E no presente momento, termina de redigir Meta Persons, The Return Trip, All Books, no Prel. Entre outras obras, foi organizador, em colaboração com Hermínio Martins e com Rui Feijó, de Death in Portugal, publicado em Oxford, em 1983. Em colaboração com John Campdall, de Europe Observed, Oxford, 1992. Em colaboração com António Pedroso de Lima, The Elite's Choice, Leadership and Succession, New York, 2000. Em colaboração com Fernando Gil e Pierre Livé, de O Processo da Crença, Lisboa, 2004. Em colaboração com Clara Carvalho, de A Persistência da História, Passada e Contemporaneidade em África, Lisboa, 2004. Em colaboração com Susana de Matos Viegas, de Nomes, Género, Etnicidade e Família, Lisboa, São Paulo, 2007. Em colaboração com Francis Pine, de On the Magians of Religion, New York, 2008. Em colaboração com Luisa Schmidt, de Ciência e Cidadania, homenagem a Bento Jesus Caraça, Lisboa, 2007. Em colaboração com Cristina Torren, de The Challenge of Epistemology, Anthropological Perspectives, New York, 2011. Em colaboração com Glenn Bowman, de After Society, Anthropological Trajectories, Out of Oxford, New York, 2022. Muito obrigado, Cristina Cabral, com a honra que nos dás, nos apresentarmos esta palestra. eu vou fechar o meu microfone, pedindo a todas as pessoas para o fazerem, exceto, evidentemente, o nosso orador. Mas digam-me primeiro se me estão a ouvir bem. E se estão a ver os slides. Vamos a ouvir bem, por favor, pode continuar. Ótimo. Tenho um grande prazer em vir falar-vos hoje. Realmente, este modelo que vocês inventaram é bem interessante e é uma forma nova e boa de irmos entrando em contato uns com os outros. E, portanto, para mim é realmente, eu considero um privilégio ter-vos a ouvir-me. Vou hoje falar-vos de sombras em Macau. Todos nós transportamos em nós mesmos participações com outras pessoas do passado que, não estando presentes aos nossos sentidos, também nunca estão ausentes das nossas vidas. A esses chamamos metapessoas. Nesse sentido, a ausência não é o oposto da presença, mas só a sua continuação por outros meios. Inspirado tanto pela obra dos filósofos da chamada cognição enativa, cumpre a antropologia da religião mais decente, respondo aqui ao desafio que Jacques Derrida nos deixou quando analisou o papel que Marx desempenha na vida intelectual contemporânea e que ele caracterizou em inglês como uma ontology, uma assombradologia, ou em francês como uma espectrografia. No início de 1990, quando realizei trabalho de campo etnográfico em Macau, o território era o local de jogo mais importante da Ásia. Em 2015, tornou-se de longe o local de jogo mais importante do mundo, recebendo cerca de 30 milhões de visitantes por ano. Nos novos aterros, chamados Koh Thai e situados sobre as antigas ilhas de Coluan e Taipan, destacam-se os gigantescos casinos ao estilo de Las Vegas, que surgiram nos anos 2000, quando os interesses norte-americanos tomaram conta do negócio. No início dos anos 90, uma década antes da transferência de soberania para a China e da subsequente alteração das políticas relativas aos casinos, estes eram francamente pitorescos. Situados nas margens do centro histórico da antiga colónia portuguesa, os casinos eram o sangue da cidade. Um deles tinha a forma de um barco de flores, o protótipo chinês imperial de um barco de recreio e flutuava, de facto. Mas o principal tinha a forma de uma gaiola de pássaros com 12 andares de altura, para não permitir que a soque voasse para longe. Os casinos estavam rodeados de restaurantes e de casas de pinhores que anunciavam as suas mercadorias através de grandes painéis de neon com a forma de um morcego, o símbolo chinês da felicidade. A meio da noite, ao sair do restaurante, passava-se pelas vitrinas das casas de pinhores que exibiam todo o tipo de objetos valiosos, diamantes, esmeraldas, rubis, ouro e prata em profusa. Os letreiros de neon em forma de morcego piscavam insistentemente sobre as nossas cabeças em vermelho, amarelo, roxo e verde, esforçando-se por promover a noção de que os objetos de riqueza tornam as pessoas realmente felizes. Não há nada de estranho nisso. No mundo de consumo em que todos fomos criados, ninguém está para lá do fascínio pelo tesouro. Os nossos olhos brilham com mais do que uma simples luz refletida quando olhamos para estas janelas cheias de riqueza. No entanto, todo este espetáculo tem um efeito ligeiramente inquietante. Tenho a certeza de que não sou o único a sentir isso. Ao longo dos anos, muitos dos meus amigos portugueses, ingleses e chineses relataram partilhar uma sensação de inquietação semelhante. Não conseguimos deixar de nos perguntar para quem é que o morcego da felicidade esboaça. Por outras palavras, é difícil tirar da cabeça a ideia dos anteriores proprietários destes objetos valiosos, agora prontos a serem novamente comprados. No casino, o dinheiro flui continuamente, já sabemos, mas em que bolsos é que ele acaba por ir parado? Quer dizer, em termos genéricos, o círculo de trocas nos casinos de Macau envolve três atores típicos. O jogador vencedor, o banqueiro, em última análise, o magnata do jogo e o jogador perdedor. Contudo, não há qualquer segredo sobre para que bolsos escorrem as fichas. A médio prazo, entre estes três, todos sabemos que o banqueiro sai a ganhar e por muito. Cenas de sorte fantasmática, como as descritas no simpático romance de Lawrence Osborne, a balada do pequeno jogador, que é um encanto, um charme, uma brincadeira sobre o jogo em Macau, cenas dessas simplesmente não têm lugar no mundo real de pessoas como vocês e eu. De facto, no tempo em que eu lá estive, havia até uma discreta placa de mármore preto inscrita em letras douradas na entrada do salão principal dos casinos, que avisava gentilmente o visitante para que se divertisse o mais possível mas não gastasse o que não podia pagar. Imagino que esta cena à caridade para com os jogadores perdedores tenha funcionado precisamente da mesma forma que os anúncios sobre os perigos do fumo nos maços de cigarro. Não serve para nada. Imagino até o sorriso na cara do governador português e do magnata do jogo nos anos 60 quando finalmente apertaram mãos sobre a decisão de colocar estas placas em resposta à pressão de membros bem intencionados do público que testemunhavam cotidianamente os horrores gerados pelo jogo em grande escala. Naqueles tempos Stanley Ho detinha o monopólio dos casinos na cidade. Mais tarde no início dos anos 2000 o homem no topo dessa pilha era um americano chamado Sheldon Adelson cujo nome se encontrava publicado anualmente pela Forbes e que entre outras coisas desagradáveis deu a Trump a maior contribuição de sempre na história das eleições americanas. Mas por agora deixemos fora da equação os magnatas e os campangas que sempre os acompanham uma vez que são um mal inevitável tal como as nuvens que se formam sobre um belo parque numa tarde de domingo ou se trouxe o impremiável ou não se trouxe mas não podemos culpar as nuvens. Em suma recém chegada à cidade no início dos anos 90 enquanto olhava com perplexidade para as montras de tesouro as duas personagens que se me deparavam do outro lado da montra da loja de pinhores eram o jogador que tinha perdido o seu Rolex dourado clavijado de diamantes e o jogador que tendo ganho naquele dia podia agora comprá-lo. E sim, claro a pergunta que se segue é será que o ganhador que compra o que o outro perdeu se vai sentir confortável com esse Rolex no pulso? Bem, essa dúvida é a que deu aso à minha presente análise como verão. Um dia enquanto me preparava no meu quarto de hotel para mais uma entrevista percebi que a esferográfica BIC que eu tinha tinha acabado. Saído do hotel a estante da loja de pinhores tinha uma amostra variada de esferográfica. Sem pensar muito decidi comprar uma esferográfica Parker de prata que me captou o olhar. Durante dois meses usei-a diariamente e comecei a gostar dela. Quando voltei a Lisboa porém a esferográfica não estava na minha mochila. Isso irritou-me e fez-me sentir estranho pensei que raio para onde terá ido? Na verdade o que me passava pela cabeça num registro mais profundo era o que todos podem imaginar uma vaga sensação de mal-estar. Será que esta esferográfica era mesmo para eu ficar com ela? De repente a noção não a imagem claro do jogador falhado que a tinha tido antes de mim parecia estar a espreitar por detrás do horizonte da minha consciência. Terá sido por causa desse sentimento que seis meses depois quando regressei a Macau entrei imediatamente noutra loja de penhores e comprei outra esferográfica Parker absolutamente idêntica. O facto de que esta segunda ficou comigo durante pelo menos três viagens à cidade mais de dois anos. Eu adorava o seu peso desequilibrado e a sensação que os sulcos quadriculados da sua superfície produziam nos dedos da minha mão direita enquanto escrevia febrilmente as minhas notas na longa série de quartos de hotel que ocupei enquanto realizava as minhas deambulações de etnógrafo. Um dia no final de uma estadia particularmente longa e agitada consegui finalmente marcar uma entrevista com o bispo católico. Era chinês mas falava muito bem português com pronúncia maquiaense. Era um homem de poder com um claro sentido de missão que tinha conseguido sobreviver às agruras da Segunda Guerra Mundial que tinha vivido experiências arrepiantes durante a Revolução Cultural que tinha trabalhado como padre em vários locais da Ásia mas que na sua valice se encontrara como dono respeitado de uma pequena fortaleza pintada de amarelo mesmo no meio da cidade onde ele tinha nascido a residência episcopal. A conversa durou mais de duas horas ele estava muito falador e não querendo distraí-lo limitei-me a deixar o gravador rolar. Nessa altura à medida que se aproximava já a muito planeada transferência de soberania para a República Popular da China aumentava a incerteza quanto ao futuro político e econômico da cidade. Nesse dia o bispo falou com franqueza dos dias difíceis da sua infância. Era filho de chineses católicos convertidos mas o pai morreu quando ele era ainda criança. Ele foi educado pelo segundo marido da mãe um português que o rapazinho órfão veio a respeitar e a admirar como ele próprio me explicava. Enquanto católico chinês em meados dos anos 30 trazia sempre consigo a marca da sua fé dissidente sob a forma de uma discreta cruz peitoral. Para que eu entendesse ele sobrinhava a ideia de como ela o marcava perante as outras crianças chineses da cidade com um gesto de mão que estranhamente aos meus olhos assinalava a sua imponente cruz episcopal pendurada numa corrente grossa dourada por cima da barriga. Falou da forma como outros rapazes chineses faziam o que hoje se chama bullying quando ele passava na rua. Como cantavam canções ofensivas que diziam que por ser católico ele tinha renegado os seus antepassados tinha cometido o crime supremo para as populações de raiz confuciana a falta de piedade filial. A certo momento comovido com a história que contava começou mesmo a cantarular os versos com que eles o provocavam parando a cada estrofe para traduzir o dialeto cantonense para o português perfeito que falava. Sendo eu a própria descendente de uma família de dissidentes religiosos e estando casado com uma senhora chinesa senti profundamente o que ele me contava. Aquele fantasma também era meu. Estou certo que por sua vez ele sentiu essa pronta adesão da minha parte a compreensão emocional de alguém que também foi educado como membro de um grupo religioso desprezado e que também foi alvo de bullying na sua infância. Ironicamente no caso dele numa cauda pós-guerra. Isso deveu-se ao facto da sua família ser católica enquanto que no meu caso no porto do princípio dos anos 60 foi porque a minha não era católica. Saí do seu palácio amarelo junto à catedral com a sensação de que acabara de viver e de captar um momento singular da história. Este homem era uma das últimas pessoas que me podia contar no fundo da sua alma como era ter sido um dissidente católico no meio de uma civilização tradicional confuciana. Eu tinha lido recentemente os maravilhosos romances de Shusaku Endo nomeadamente O Silêncio e O Vulcão que tratam destas questões e a história de vida deste homem ecoava as verdades profundas do que esse outro católico um japonês tinha a dizer sobre a sua alma perturbada. Terá sido por causa desse misto de fascínio e pavor que ao sair do táxi deixei no banco de trás a minha carteira onde tinha o gravador três cassetes o meu diário um bloco de notas e a minha caneta paga. Logo que a porta se fechou atrás de mim daí pela falta da carteira comecei a correr atrás do táxi e consegui ainda acompanhá-lo durante uns vinte metros mas o semáforo ficou verde e a longa fila de carros mexeu-se inexoravelmente. Como estavam encostados uns aos outros não consegui ler a matrícula. Assim para resumir perdi tudo a gravação e tudo que estava na pasta. À noite no hotel sentia-me derrotado consegui ainda reproduzir de memória muito do que ele me tinha dito mas as canções que ele me tinha cantado essas memórias vivas do que foram o etnocentrismo nas ruelas chinesas de Macau dos anos trinta nunca as recuperei. Lamentei muito mesmo quando acabei por conseguir que outra pessoa recordasse alguns dos versos da canção racista. No entanto o sentido de verdade da sua história ficou-me na memória. As gravações ter-me ajudado a reificar por escrito as experiências que ele me evocou. Tinha tido a esperança de as trazer para a minha escrita etnográfica de uma forma palpável como um facto total no sentido que o Marçal Moço nos ensinou. As palavras parecidas ter-me ajudado a transmitir de forma mais verusímil o que constituía para uma criança sentir-se marginal. Chinês mas não totalmente, português mas não totalmente. Um euro asiático na longa história de discriminação racial na Ásia do Sul. Muita gente leu Lo Gem de Joseph Conrad aposto que vocês já todos leem mas muito poucos que o leram repararam que os homens maus dos primeiros romances de Conrad sobre Sarawak no Burnell são sempre qualificados como português. O desprezo de Conrad era dirigido aos massistas católicos de raiz histórica portuguesa que um pouco por toda a parte no sudeste asiático preenchiam as margens entre os meios comerciais chineses e os dominadores imperiais europeus. Os mais ricos dentre eles eram apelidados em inglês de Compradores e a origem portuguesa da expressão dá conta dessa longa história. No entanto nesse dia também perdi a minha esferográfica de prata. De uma forma ou de outra com o passar dos dias esta perda parecia-me fazer parte de todo esse mundo de memórias pesadas. Isso começou a incomodar-me. Claro que eu podia simplesmente descer pelo elevador do hotel virar à esquerda e comprar uma terceira caneta parca numa qualquer loja de penhores. Porquê que eu não consegui fazer isso? Só sei que me vinham à mente insistentemente os pressentimentos que tinha tido quando a primeira caneta tinha desaparecido sem eu entender como. Não consegui reprimir a sensação de que de alguma forma ao contrário do que se diz tudo isto batia bota com perdigota. Parecia fazer um sentido incómodo. Cerca de uma semana depois de ter perdido a pasta no táxi chegou o dia do festival anual em que os chineses celebram os motos. o nono dia do nono mês do calendário lunar Changyang depois também há uma outra ocasião na primavera em que limpam os túmulos mas o ritual principal é o Changyang aí por outubro eu andava a passear-me pela cidade numa tentativa de situar algumas das narrativas que me tinham sido feitas quando passei à porta do antigo cemitério católico de São Miguel pensei em verificar se alguma das antigas famílias católicas chinesas e euroasiáticas que eu conhecia estaria a celebrar o festival chinês acantou-se que foi precisamente por causa das polémicas sobre se as cerimórias confucianas para os antepassados eram formas de respeito ou pelo contrário se eram formas de adoração que os católicos foram expulsos da China pelo imperador Yongzhen a decisão imperial veio na sequência da decisão de 1704 do Papa Clemento XI de proibir aos jesuítas que os seus crentes realizassem cerimónias de culto aos antepassados estas decisões foram fundamentais para o desenvolvimento futuro da cultura chinesa as suas implicações ecoam ainda hoje e a relação do Partido Comunista com o Vaticano não está resolvida ainda e é um problema que está a aumentar que não está a diminuir havia muito poucas pessoas a queimar ofertas de papel contudo de repente para minha surpresa encontrei-me frente a frente ao bispo desta vez estava vestido à paisana e a sua anterior cruz dourada cravejada de joias tinha sido substituída por uma discreta cruz de prata escondida escondida no interior da sua camisola de lã cinzenta olhámos um para o outro e eu cumprimentei-o mas era visível que ele não queria falar comigo disse eu estou aqui a prestar homenagem ao meu pai eu a senti e segui em frente no dia seguinte voltei lá os restos do papel moeda que ele tinha queimado estavam junto ao túmulo do seu pai chinês não no túmulo vizinho onde a sua mãe e o marido português estavam sepultados este homem era assombrado por um passado de malentendidos étnico-religiosos que já não fazia muito sentido no momento presente mas que ele continuava a sentir que precisava de espiar para mim nesse momento não consegui deixar de fazer uma conexão entre a assombração dele e a forma como as minhas canetas Parker eram assombradas pelas pessoas que as tinham antes perdido ao jogo na minha mente de etnógrafo na minha posição intermédia pessoa viva que ali estava na companhia deles eu estava a exercer uma espectografia como diria Jacques Derrida estava a ler ausências escritas em presenças não estava em questão nenhuma espécie de discurso ou narrativo o que estava em causa eram os ecos mútuos que faziam os sentidos que eu ele e tantos outros naquela cidade íamos ouvindo através da história chegados aqui parece necessário recordar-vos que tudo indica que a recente urbanização intensiva da China conduziu a um aumento não a uma redução na preocupação da população com fantasmas quem o afirma é Andrew Kipnis grande autoridade sobre o tema é um professor na Universidade Chinesa de Hong Kong que tem escrito muito sobre esta questão o livro que eu cito é de 2023 do ano passado em Macau muito em particular o tema da assombração está de facto inscrito na terra nas ruas nas casas nas janelas não me esqueço das ruas deram um quarto na casa de repouso do governo no cimo de uma colina cênica chamada Hakwai San literalmente colina do fantasma negro acontece que antes de ser a pousada do governo este local era o cartel das tropas moçambicanas os cipaios como se dizia à época que nos velhos tempos coloniais eram tão odiados pela população ao ponto de terem ocorrido três sublevações populares contra eles durante a primeira parte do século XX hoje raro será o habitante da cidade chinesa ou macainse que sabe quem eles eram e que a colina assim se chama por causa deles contudo a colina dos fantasmas negros continua a terrorizar os habitantes ela é tida como assombrada por isso os hóspedes à época acabavam sempre por descobrir para seu agravo que a maioria dos taxistas se recusava a levar-nos até lá acima obrigando-nos muitas vezes à noite a subir por aquele caminho íngreme acima arrastando as malas na mão em 1990 aconteceu-nos isso mais do que uma vez a mim e a Nelson Lourense poderia dar muitos outros exemplos deste sentimento de medo associado a metapessoas os meus companheiros euroasiáticos e chineses em Macau falavam muito nisso tenho de admitir que suspeito que a minha própria imaginação nessa altura estava provavelmente a ser influenciada pelos sentimentos deles ou pelo menos pela atenção ao facto de que essas preocupações eram presentes hoje vocês podem acusar-me de ser supersticiosa ou irracional mas francamente acho que isso não era o que estava em causa não tem a ver com o que eu acredito ou não acredito tem a ver com o ambiente público em que me encontrava neste ponto parece-me importante sublinhar que a assombração pode ser sinistra como no caso das histórias que acabei de relatar mas também pode ser benévola ou benevolente não sei enfim não há como acreditar que todos os espectros são maus sinistros ou assustadores curiosamente somos menos propensos a considerar os casos benévolos de assombração como sendo irracionais ou contrários ao senso comum o que por sua vez é irracional da nossa parte por exemplo outro dia fui jantar com uma colega comentei que o colar de pequenas pérolas com uma safira que ela estava a usar era especialmente encantador ela tocou no colar algo leve com os dedos sorriu gentilmente e respondeu simplesmente a minha avó não se diz-te mais nada sobre o assunto não veem que havia ali uma assombração benévola ora é mesmo isso que assombração significa uma ausência transportada por presenças em português usamos a palavra assombração que significa literalmente alguém que é tomado por uma sombra essa palavra de alguma forma descreve melhor o sentido de algo que na sua ausência está presente de forma mediada do que a palavra em inglês haunting que remete para a ideia de frequentar um lugar aliás a palavra também existe em francês porque originalmente a palavra era francesa essa mediação é realizada pelos vestígios instituídos de objetivações passadas que estão à nossa volta no nosso cotidiano e é isso que todos os exemplos que vos dei acima têm em comum a continuidade da presença que transcende a materialidade imediata a continuidade a continuidade da presença do pai que por morte prematura deixara aquele rapazinho a enfrentar o seu drama interétnico a continuidade da ligação da minha colega à sua avó já falecida a continuidade da presença do jogador na caneta Parker de prata que não conseguira recuperar da casa de pinhões que continuidade é essa? se as pessoas fossem indivíduos se fossem dadas naturalmente como achavam os modernistas cada uma isoladamente como um tipo de máquinas cognitivas então a assombração não teria acontecido porque estaríamos aprisionados dentro dos limites do tempo e do espaço newtoniano ninguém teria sido capaz de experimentar a presença para além da ocorrência momentânea efetiva da atualidade como diz o Derrida pois a assombração não é uma questão de representação de reprodução passiva de uma imagem é uma questão de imaginação quem seria eu se não partilhasse esse profundo sentido de continuidade com pessoas e espaços que importem para quem eu sou quem seria eu se todos os objetos se apresentassem a mim como exteriores como se eles não tivessem nada a ver comigo algum de vós pode negar ter uma vez experimentado um sentimento de pressentimento quando confrontado com um objeto pessoalmente significante creio que se calhar não cada um de nós experimenta a sua própria presença como estando entrelaçada com a presença ausência das pessoas e das coisas com as quais partilhamos a nossa vida de forma constitutiva há ausências de curto prazo em cujo caso a reverberação da presença é de tal forma forte que é como se estivessem presentes mas há outras que são mais ausentes e por relações às quais eu sou o veículo de presentificação por assim dizer de facto se não partilhássemos a presença de fantasmas não seríamos sequer capazes de estar presentes perante nós próprios foi isso que descobriram os psicólogos que estudaram o desenvolvimento das crianças tais como Colin Travolta nós não nascemos com um eu um self como se costuma dizer o eu de cada pessoa é constituído interativamente com as pessoas que cuidam por ele e que habitam conjuntamente com ela durante os primeiros nove meses de vida de facto os psicólogos descobriram que as crianças experimentam a intersubjetividade antes de se terem tornado capazes de experimentar subjetividade parece haver um paradoxo nesta afirmação mas ela só parece paradoxal porque estamos profundamente imersos nos pressupostos individualistas das construções ideológicas modernistas que são o pano de fundo assumido do nosso mundo conceptual em suma as pessoas são afetadas pela presença de outras pessoas e outras coisas de forma constitutiva em 1925 Marcel Mousse publicou um dos ensaios mais influentes jamais escritos por um cientista social o ensaio sobre a dádiva aí defendia que a sociedade existe porque as pessoas se sentem obrigadas umas às outras porque existe reciprocidade por isso a sua pergunta inicial tinha sido porque é que a dádiva tem de ser devolvida porque é que existe reciprocidade e a sua resposta final continua até hoje a ser intrigante apesar de merecer a concordância de praticamente qualquer pessoa que se tenha dado ao trabalho de refletir cuidadosamente sobre o assunto na minha experiência respondi a ele porque uma parte de quem dá a dádiva vai com a dádiva ora o que é isso de ir com a dádiva e o que queremos nós dizer com uma parte de Lévi-Grou colega e amigo de Mouce tinha um nome para esse ir com participação chamava-lhe a sua interpretação do que esta realidade queria dizer já que ele a tratava como um dado empírico foi amadurecendo ao longo da sua vida começou com uma teoria bastante etnocêntrica sobre primitivos que pensavam de forma irracional com o tempo porém e como resultado do enorme desenvolvimento da investigação etnográfica que ocorreu entre 1909 quando ele publicou o seu primeiro livro sobre o assunto e 1938 quando escreveu as suas últimas notas analíticas ele foi compreendendo que o tipo de irracionalidade que caracteriza os comportamentos a que na altura eles chamavam magia ou superstição não só é partilhado por todos os seres humanos em todos os lugares como é de facto indispensável para se ser pessoa assim quando já era um velho de mais de 80 anos alguns meses antes de morrer acabou por encontrar a resposta para esse desafio que o ocupou toda a sua vida participação não é algo que acontece em indivíduos seres unitários previamente formatados não participação quer dizer a partilha da nossa essência com outras pessoas e com as coisas que nos rodeiam é precisamente o que permite que nos tornemos pessoas e sejamos capazes de pensar proposicionalmente em termos linguísticos e de ter o que nós chamamos consciência como Lévi-Brou dizia ser existir é participar foram essas as palavras dele o nosso eu de pessoa não é dado à nascença é produzido por experiências que têm a ver com a partilha do mundo com outras pessoas rodeados que estamos por coisas que nos facilitam experiências particulares que outros não têm aquilo que atualmente chamamos afogances de facto que é isso de fazer sentido será que isso existe para lá e fora da existência de pessoas vivas será que as pessoas comunicam mecanicamente como fazem os computadores a resposta curta que hoje damos para o que foi de facto um longo debate é simplesmente que não aquele processo a que Lévi-Brou chamava participação é constitutivo do próprio eu não há algo que as pessoas experienciam só depois do seu eu já ter sido constituído a participação é aquilo que faz com que uma pessoa se conheça como uma pessoa entre outras pessoas o que importa notar neste ponto do argumento é que esta visão nos obriga a ir consideravelmente para lá das formas tradicionais de pensar que a modernidade tomava como garantidas voltemos a matar nem todas as participações são da mesma natureza a relação do bispo com o seu pai biológico e a minha relação com os jogadores que tinham perdido as canetas Parker eram de natureza distinta na medida em que a minha relação com os jogadores era genérica eu não sabia quem eles eram apenas os supunha a relação que ele tinha com um pai do qual não tinha memórias vivas era interpessoal mas também era coletiva já que o pai só tinha chegado através de evidências mediadas se eu me preocupava essencialmente com a forma como a perda dos jogadores estava inscrita acompanhava os objetos que eles tinham perdido e menos com a personalidade de quem cada um deles tinha sido já o bispo desenhava o seu pai como uma meta pessoa singular e específica eu sentia que tendo participado na cadeia de acontecimentos que fez os jogadores sofrerem eu era eticamente corresponsável mesmo que retrospectivamente e sem grande preocupação pela perda que eles tinham tido e dessa forma estava de algum modo a ser afetado por ela essa perda tal como a dádiva de moço ia comigo o meu sentimento de inquietação não era de facto especificamente meu contrariamente ao que se passava com o bispo e o seu pai no entanto há que sublinhar que essa sensação causada pela perda das esferográficas não deve ser desconsiderada por nós já que ela é muito mais difundida do que podemos pensar de facto o sentimento de preocupação com o mal-estar de outros no qual nós participamos de forma impessoal e genérica não é de forma alguma uma coisa específica a mim mesmo eu próprio numa visita que fiz aos bastidores do Casino Lisboa no início da década de 90 fui conduzido a um altar escondido no interior da zona onde os croupiers se vestiam antes de irem para as salas de jogo e cuja finalidade era protegê-los dos possíveis efeitos nefandos das perdas em que os clientes pudessem incorrer os proprietários de casinos e os magnatas do jogo por todo o mundo são conhecidos por serem propensos a agir ritualmente contra este tipo de assombração o folclore de Macau conta que chegam a extremos elaborados para se protegerem através de todo o tipo de rituais mais ou menos religiosos ou mais ou menos mágicos dependendo de quem conta a história enquanto no caso do pai do bispo havia uma copresença pessoal direta e identificada no caso das minhas canetas parca havia um sentido genérico e do fundo no entanto ambas são manifestações do mesmo princípio ambas são formas de resolver participações eticamente perturbantes a propensão para a corresponsabilidade que nos move enquanto seres sociais tem diferentes níveis de intensidade e manifesta-se de forma gradual no entanto ela mobiliza-nos muito para além da nossa condição humana assim assim não somos apenas propensos a sentir corresponsabilidade participante com seres humanos somos também propensos a senti-la com outros seres sensíveis que nos rodeiam utilizo aqui a palavra sentir porque é a forma idiomaticamente aceita de falar deste tipo de experiência mas a própria ambiguidade entre perceção e emoção implícita no uso desse verbo típica de expressões feitas tais como sinto muito é precisamente o que torna tão difícil compreender o que significa ser assombrado em suma a copresença pessoalmente específica como a que o bispo partilhava com o seu pai biológico ou a minha colega com a sua avó é uma manifestação do princípio mais geral de corresponsabilidade participante além disso não o devemos limitar apenas às pessoas com quem nos confrontamos na nossa vida cotidiana temos de ver essa corresponsabilidade participante como sendo alargada por forma a incluir não só pessoas não especificadas como no caso das canetas mas também outros seres a aparente irracionalidade de assumir que as pessoas vivas estão compresentes com as pessoas mortas assentem pressupostos modernistas profundamente enraizado sobre o que é ser pessoa por defeito os modernos assumem que as pessoas vivas são indivíduos ou seja entidades unitárias organicamente produzidas compostas essencialmente por matéria macrofísica de tipo notoniano estes indivíduos queriam então significado símbolos símbolos metáforas que trocam entre si a natureza desses significados ou destas formas de fazer sentido não é normalmente muito bom todos assumimos que os eventos que ocorrem nos nossos cérebros são algo parecido com os processos que ocorrem nos computadores ou nas máquinas de calcular assumimos que um dia a ciência descobrirá a determinação material dos nossos pensamentos aceitamos viver com uma gigantesca caixa negra entre os domínios da matéria e do significado uma caixa negra que é habitada por conceitos cuja definição permanece pouco clara como instinto ou vida para além da morte mas que acaba por explicar muito mais do que realmente explica no entanto ao longo do último meio século esta visão individualista e substantivista da pessoa tem vindo a ser lentamente desfeita pela investigação aliás não só pela investigação etnográfica cada vez mais estamos a ser encorajados por cientistas cognitivos e filósofos de inspiração fenomenológica a ultrapassar no século XIX os antropólogos distanciaram-se da noção de que os seres humanos eram criações divinas mas demoramos demasiado tempo a abordar o corolário dessa ideia a saber que os aspectos espirituais divinos dos seres humanos também fazem parte do mundo à medida que fomos compreendendo que a transcendência nos seres humanos ou seja a capacidade de ir para além da nossa própria perspectiva localizada o pensamento reflexivo está associada à capacidade de auto reconhecimento do eu apercebemos de que não é apenas uma característica dos seres humanos mas que os animais também partilham são formas de transcendência primária embora mais fracas ou mais provos como lhe chamava Heidegger no fim da sua vida Lévi-Beroux percebeu que a cognição humana contraria dois dos pressupostos profundos enraizados no interior da visão do mundo modernista primeiro a separação clara entre perceção e emoção e segundo o pressuposto individualista que vê o pensamento como fechado no cérebro individual de cada um isto levou a um profundo questionamento das fronteiras entre racionalidade e pensamento mágico Husserl Heidegger Wittgenstein e muitos outros todos eles leitores de Lévi-Beroux contribuíram poderosamente para o avanço deste debate mas também o fizeram todos os antropólogos dos meados do século XX cujas etnografias descentraram radicalmente a nossa cosmologia de inspiração cartesiana e cristã ao fazê-lo a noção de que a racionalidade e a superstição são opostas de que elas se rejeitam mutuamente foi-se esveindo os antropólogos começaram por abandonar o conceito de superstição sobretudo por razões éticas perceberam-se de que a superstição é a crença dos outros e portanto que os antropólogos estavam a ser etnocentos quando atribuíam ao outro tudo isto era fácil de entender mas o seu corolário na direção contrária era menos fácil de conciliar com o pensamento modernista se assim é então todos somos supersticiosos em suma o tipo de impulsos emocionais e participativos que as palavras magia e superstição veiculavam durante a primeira parte do século XX não correspondem apenas ao modo de pensar dos primitivos é afinal o modo de pensar de todos os seres humanos esta descoberta transporta duas eleições principais em primeiro lugar apercebemos que a cognição humana não é essencialmente computacional não é um processo limitado por regras lógicas pré-determinadas de facto compreendemos que está profundamente interligada com as possibilidades as afodances que o mundo nos proporciona e com os nossos compromissos afetivos com esse mundo quer dizer o processo que os filósofos chamam intencionalidade em segundo lugar a cognição humana não está estritamente localizada no cérebro no presente momento a teoria antropológica esforça-se por se reconciliar com as propostas que têm vindo a imagir relativas à cognição à chamada cognição 4E ou mais simplesmente anactive cognition a implicação mais geral dessa concepção é que pensar deve ser visto como um aspecto de estar vivo pensar é algo que acontece a corpo depende da forma como interagimos com o mundo que nos rodeia não é limitado ao cérebro e acontece para além dos limites dele e não é uma espécie de representação uma imagem no interior da nossa mente mas sim uma forma colaborativa de agir sobre e com o mundo ela é inactive é dirigida à ação a participação portanto é a raiz de todo o pensamento não só no caso dos humanos mas entre os seres vivos não humanos também trata-se de um fator determinante na forma como todos os seres vivos endereçam o mundo com intenção quer dizer com o desejo de sobreviver assim concebido portanto há que tomar com mais seriedade as manifestações de participação que Levy-Bohr identificava não se trata de metáforas ou manipulação de pensamentos no interior do cérebro o conceito de representação aqui aliás é uma das principais fontes de engano a nossa tendência antropocêntrica a conceber todas as formas de pensamento à imagem da cognição consciente dos humanos acaba por se tornar um impedimento a uma melhor compreensão da própria natureza da cognição em conclusão eu não penso que as minhas canetas Parker tivessem sido perdidas em Macau porque as almas dos jogadores que as tinham perdido ao jogo quiseram que eu as perdesse tal como não suponho que o fantasma do pai do bispo andasse a causar sentimentos de piedade filial perturbadores no filho o que eu estou a sugerir é que ao tentarmos fazer sentido das formas como as pessoas se relacionam entre si e com o meio ambiente chegou a altura de abdicarmos de modelos simplistas de determinismo individualista e em vez disso tomar em conta com as formas como a presença e a participação transcendente abrem brechas no modelo modernista do que é a experiência cotidiana do espaço do tempo e da matéria os antropólogos entre vós acharão que estou a evitar platitudes no entanto o trabalho de construir uma nova ciência social para a qual o assombramento e a participação transcendente são mais do que meras metáforas está longe de ter terminado ao ouvir-me falar destes casos de assombramento em Macau poderá parecer-vos que estou a propor que de uma forma ou outra estes eventos não são mais do que ideias na mente de pessoas individuais que o pai do bispo ou que os jogadores que perderam ao jogo as esferográficas de prata não eram mais do que reações a formas inconscientes de dissonância cognitiva como diziam os psicólogos sociais dos anos 50 e de facto não pode ser negado que as situações que descrevi possuem um elemento de extracionalidade de desvio que apela a um recalibrar de relações nesse caso porém a questão levanta-se será que existem situações sociais tão estáveis que não deem aso a assombramento? a evidência do registro etnográfico sugere que isso nunca aconteceu na história da humanidade a minha intenção ao chamar a vossa atenção para estes assombramentos foi precisamente baseada na convicção de que a resposta a essa pergunta será sempre negativa não existem nem nunca existiram situações sociais onde não se manifestassem assombramentos onde as presenças não transportassem inscritas em si ausências sejam essas benévolas ou sinistras entre os seres vivos e os humanos por maioria de causa a não identidade precede sempre a identidade e nunca deixa de aminar a alteridade é sempre a condição anterior a história prova que não há lugares originários que não há uma pureza originária e que não há uma estabilidade no fim somos portanto levados a concluir que os assombramentos em Macau que descrevi aqui não são mais do que assombramentos superficiais e fáceis de identificar na medida em que esta cidade porque está posicionada numa espécie de região equívoga entre duas das maiores civilizações da história humana declara a sua alteridade mais explicitamente que outras regiões onde a hegemonia consegue realizar o seu trabalho de escondimento com mais eficácia na senda de pensadores como Derrida temos de concluir que a condição de estar em sociedade é a condição de estar aberto à alteridade transcendental como estado sempre anterior o assombramento não é em si uma coisa má ou perturbadora como o dicionário sugere é engraçado se vocês forem ver quais são os sinónimos que dá para assombramento é tudo coisas más e a tentação de interpretar essas relações entre a presença e a ausência dessa forma é o resultado de uma tendência utópica modernista que nos faz querer que é possível purificar o mundo ter tudo no seu devido lugar esquecer que nada no mundo fica parado a origem dizia Derrida já está originariamente contaminada com uma contaminação que quebra a origem e por isso impede qualquer forma pura e simples de presenciar a presença quer dizer em última instância a presença é sempre uma expectativa um atirarmos ao futuro que cria a própria incompletude que pretendemos abolir não há nada de excepcional na presença de ausências que podem ser resolvidas que detectámos em Macau perdão eu enganei porque eu quero dizer não há nada de excepcional na forma de ausências que pedem para ser resolvidas porque essas ausências pedem-se para ser resolvidas através de presenças e essas presenças remetem para essas ausências num jogo contínuo que é inacabado e que começou inacabado como dizia já o Derrida ele diz se temos vindo a insistir na lógica do fantasma é porque ela aponta para uma forma de pensar o evento que excede necessariamente a lógica binária ou dialectal a lógica que distingue e opõe atualidade que pode ser ou não presente empírica viva da idealidade a não presença reguladora ou absoluta esta lógica da atualidade contudo acaba por ter uma pertinência muito limitada em suma toda a presença é tornada mais ou menos incompleta e indeterminada pelo facto de não podermos desarraigar as ausências na presença quero dizer por causa do assombramento porque o seguinte não devemos abordar a ausência como se fosse a negação da presença o que seria a não existência a presença abraça a ausência pois para que uma coisa esteja ausente tem de ter uma qualquer forma de presença a ausência por isso manifesta-se sempre de duas maneiras dependendo de se a consideramos por relação ao passado ou ao futuro por um lado existe todo um mundo de ausências imerso por assim dizer no que está presente pois o presente é instituído no tempo e a história está inscrita nos seus produtos há metapessoas por toda a parte por outro lado a ausência é uma espécie de promessa de presença porque se anuncia como possível no que está presente atualidade e idealidade afinal conjugam-se obrigado era o que eu tinha para vos contar muito obrigado professor João Pedro Cabral está aberto agora um pouco um tempo para colocar questões eles estão participando estão aqui a participar basta levantar uma levantar a mão e poderem colocar as perguntas que bem entenderem temos ainda muito tempo uma hora caso queiram colocar questões eu gostava de colocar uma questão não sei se posso Álvaro posso? Sim, sim Fernando posso infelizmente não ouvi a primeira parte do professor Tina Cabral mas pronto quero dar os parabéns foi um prazer imenso ouvir esta esta aula não é? esta conferência que foi fantástica acima de tudo vivendo os tempos que vivemos que são tempos de grande assombração e eu gostava de pôr uma questão ao professor Pina Cabral eu tenho estado a ler alguma literatura do género por outras questões mas que vem ao encontro um bocadinho do tema do assombramento mas a partir de uma lógica que é a importância da memória coletiva e da memória individual neste processo de digamos de presentificação do passado não é? ou ausência digamos o passado não é mais o presente não é mais do que um passado presente não é? o Ricor trabalha um bocadinho esta esta dialética no livro a leitura do tempo passado não é? e eu estive acabei de ler de reler outra vez o Ricor a justiça o amor e a justiça e depois e o Derrida também os espectros que é fantástico eu gostava de pôr a questão quer dizer na realidade nós antropólogos eu também sou historiador na realidade quando estamos a trabalhar naquela dicotomia que já vem dos antropólogos clássicos que põem a questão da memória não é? na realidade esta questão da memória ferida ou memória terapêutica não é? que Derrida fala muito nisso não é? ela no fundo está ligada a este assombramento não é professor? há aqui uma relação não é? por outro lado nós quando estamos a trabalhar com as memórias na realidade não temos essa questão que coloco e que eu acho que é fantástica não é? acho que a intervenção que faz hoje acho que pode nos levar eu não digo a mudar de paradigma de leitura mas obrigatoriamente nos deve levar a refletir exatamente sobre a questão do trabalho etnográfico não é? e sobre a forma como olhamos para esse trabalho etnográfico não é? eu gostava pronto de ouvir na realidade nós antropólogos criadores estamos muito presos a estas classificações ou categorias que são muito redutoras de memória coletiva de memória social memória individual mas na realidade a memória é um assombramento quer dizer não é? não sei o que é que poderia dizer sobre isso e meus parabéns porque ótimo para mim também é uma questão muito central neste momento aquilo que está a colocar e gostei imenso fantástico obrigado é um prazer respondo agora não sei se alguém mais quer com alguma questão eu achava Álvaro se achares bem que houvesse já a resposta porque se não depois complica-se são temas muito abstratos e ok a pessoa vai responder então eu rapidamente gostei imenso da pergunta muito obrigado ela obriga-me a voltar a várias questões começamos com esta questão do coletivo individual e este aspecto na minha opinião é algo que está também a mudar muito nos nossos dias por relação ao que nós assumimos ainda no começo da minha vida como antropólogo este papel entre o pessoal e o coletivo está a mudar muito na medida em que estamos a perceber-nos que o próprio processo da constituição de sentido é em si participativo isto é que não há um coletivo não há representações coletivas que se opõem do outro lado como como o Darcam e o Mons viviam a representações individuais isso não existe o próprio conceito de representações aí funciona como uma espécie de red herring como dizem os ingleses como uma distração porque leva-nos a imaginar já que estamos a falar de imagens de uma imagem coletiva e uma imagem o que nós estamos a ver hoje em dia é que essa relação entre o coletivo e o individual que tem que ser superada o próprio conceito de individual é muito problemático e o conceito de coletivo enquanto grupo que é o pressuposto do pensamento sociológico da maior parte dos antropólogos do século XX ele próprio levanta problemas na medida em que assume que as sociedades são como indivíduos isto é que a nossa vida social é feita dentro de caixas e não através de processos de aproximação ora ela é feita dentro de caixas sim mas através de processos de aproximação e essa questão parece importante e a sua pergunta é boa porque levanta isso depois fala da questão da memória ferida eu aqui quis argumentar que a memória pode ser ferida mas ela também pode não ser ferida e que é a memória da mesma forma e que portanto há fantasmas bons e há fantasmas maus e que e aqui precisamente voltamos a uma questão muito semelhante que é a oposição entre memória e imaginação ora o que nós estamos a trabalhar hoje em dia é em modelos de cognição que apontam para formas de fazer sentido em que a memória é um tipo de imaginação e a imaginação é um tipo de memória porque precisamente porque estamos continuamente a trabalhar com aquilo que nós propomos e aquilo que nos vem a nós ora a ideia anterior era que o eu existia como uma coisa inicial que o eu se oferecia como uma coisa inicial que depois era preenchido pelas experiências que nós agora vemos não é que o coletivo estava lá antes é que e que portanto que essa esse a memória estava antes de nós termos memórias e e e a imaginação é um processo de de fazer sentido tal como a memória elas são muito semelhantes e eu eu penso que há quando o Ricœur fala de passado pretérito e de presente pretérito e quando o Derrida fala da mesma coisa em que ele vai nos dando os vários tempos verbais e vai dizendo que eles se conjungam de uma forma em que há uma espécie de continuidade entre eles e eu creio que era isso que eles estavam a apontar não sei se respondia à sua pergunta mas a pergunta é boa muito bem obrigado eu gostava também de colocar uma questão professor João que era eu a provocação que está aqui de mudança de paradigma mesmo na questão da cognição e esta frase que nós dizemos as crenças dos outros são superstições como é que nós enquanto antropólogos etnógrafos nos colocamos no nível cognitivo que olhamos para a nossa experiência de uma forma diferente da experiência do outro e por vezes tudo principalmente no campo do religioso e da crença olhamos e colocamos numa posição de uma racionalidade que não permite essa participação implicação ir com o outro de tal maneira que achamos que a nossa experiência a nossa cognição está a um nível diferente do ator social que estudamos e de facto esta comunicação altera esse posicionamento porque estamos numa posição de indeterminação devemos estar nessa posição de indeterminação que chama e que algumas das nossas experiências pessoais e aqui contou algumas suas e eu também tive a minha trabalho de campo em outras situações que a nossa essa cognição aproxima-se do pensamento mágico e dessa 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 desse algo ausente que está presente na experiência pessoal que nós não admitimos quando fazemos o trabalho de campo porque nos pomos numa posição de arrogância científica por vezes eu lembro que uma experiência tem por exemplo falar com as pessoas de fazer trabalho de campo e ver a pessoa contar as suas histórias de lobisómenes e que viram o pão marido era e assim não sei como nós estamos nesta posição pronto aceitamos mas não estamos com não vamos com essa com essa pessoa ou então fazemos um trabalho de campo num santuário e vemos a experiência e o sentido de que algo está presente ali que as pessoas sentem e vivem e herdam dessa memória passado e que atualizam o seu comportamento e nós pomos numa posição exterior a isso e uma experiência que eu uma vez na Itália no hotel em Sorrento entrei de noite e quando saio de manhã olho para a porta do hotel tem uma placa que diz neste hotel passaram férias Wagner e Nietzsche e eu arrepiei-me todo e senti que estava noutra dimensão e senti quer dizer cá está como é que a partir de um certo momento introduz um elemento que eu não estava à espera essa assombração eu entro numa experiência desse ausente mas que torna-se presente ou seja aquilo que dizia na sua comunicação este tipo de cognição é universal é universal e não é meramente aquilo que nós por vezes pomos quando estudamos situações de contexto de trabalho de campo em áreas de que nós chamamos de superstição em que fazemos uma cognição de uma racionalidade excludente e não participativa e temos medo dessa indeterminidade indeterminação e da construção eu adorei essa posição essa necessidade de nós termos essa 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 posição essa posição de indeterminação para 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 a participação e do estar com para além do ir com do estar com muito obrigado foi uma delícia mais alguém quer comunicar ou fazer alguma questão colocar algum está aberto ainda eu gostava de também colocar uma questão mas achava melhor se o se o João achar bem e o Álvaro que se não se importasse não tem portassos João respondias ao 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 Álvaro e eu é uma questão mas sim 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 o comentário do Álvaro foi interessantíssimo não 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 e eu acho que temos que aprender a abrirmos enquanto etnógrafos a esse tipo de experiências porque se não aprendermos a abrirmos a elas elas mexem-nos sem nós sabermos porque esta que é a questão nenhum de nós é impune quando falamos dessa espécie de imanência da transcendência é isto e portanto a recusa eu por exemplo o livro último que o Salins publicou já depois de morrer eu não concordo não concordo precisamente porque ele vem opor imanência a transcendência e eu quero mostrar que a transcendência é imanente e que ela faz parte de ser de ser ser humano isto é muito interessante porque a história da antropologia do século XX é uma história desta questão é a velha é o velho debate da racionalidade e e esse debate já estava inscrito lá atrás nas rejeições ao Fraser porque o Fraser assume uma ideia de que é possível ser completamente materialista completamente racional pronto agora ele vai interpretar racional como significando lógico ora não é isso que racional significa a lógica é uma técnica a racionalidade é uma maneira de relacionar fins com meios o gato que se esconde por trás de uma pedra para apanhar o pássaro quando ele passa está a ser racional ele não não tem uma felicidade humana porque não tem um pensamento proposicional não tem linguagem mas está a ser racional porque ele está a ligar meios com fins em suma esse debate é o que está está a mexer a preocupação que a antropologia durante todo o século XX teve com estes temas quando em 30 e pouco já agora esquece-me a data eu creio que era 38 portanto não era pouco já era 38 o Evans Pritchard responde ao Levy Brew a dizer olha eu gostei imenso do que você dizia mas você fala de primitivos e somos todos primitivos o Levy Brew responde dizendo assim olha eu em 1909 disse isso e agora já não acredito está a ver porquê? porque precisamente desde essa época tem havido uma espécie de desconstrução o problema é que estes estes paradigmas estão muito fortes e eles reconstituem-se a cada passo e eu creio que neste momento estamos demos um passo muito importante eu posso estar a fazer um mau julgamento estou aberto a isso e posso estar a julgar que a importância que está a ter o pensamento fenomenológico nas ciências cognitivas que é maior do que realmente virá a ser mas eu creio que não a minha leitura é que realmente esta mudança é uma mudança que está para ficar muito obrigado vou dar a palavra agora à Dulcinea Pinto faça favor Dulcinea liga o seu micro Olá boa noite e primeiro gostaria de agradecer a sua conferência que foi muito potente e e pronto eu vai-me desculpar a minha ignorância se a minha questão não for muito básica ou for ou for apenas uma partilha então em toda a sua naquilo que partilhou connosco ficou-me esta ideia da assombração e remeteu-me logo para já para coisas que eu li e também a forma como eu penso e que será que há uma diferença para si entre assombração e eco porque muitas vezes eu penso nos objetos como fazedores de ecos a determinada altura há uns anos eu fiz um curso com uma professora brasileira que nos colocou um exercício em que nós tínhamos que procurar um objeto na nossa história que ela denominava de pentimento então era um objeto que estando agora no presente connosco e sendo utilizado por nós na nossa infância tivesse de alguma maneira remetido para o presente que nós vivíamos e por isso era um pentimento no sentido em que ele remetia para o sentimento e eu li-o sempre como esse eco em que ele fazia essa viagem então quando partilhou connosco toda esta questão desta assombração veio uma memória esta questão então a minha pergunta é essa é se podemos entender esta assombração como um eco em que tanto os objetos como as pessoas são agentes dessas vozes que nós podemos ou não perceber obrigada muito obrigado a pergunta é realmente muito interessante e desenvolvo o argumento e eu a certa altura creio que falo mesmo de eco eu creio que a certa altura até digo a mesma propriamente a palavra eu percebo perfeitamente o que está a dizer e concordo completamente e particularmente por relação a coisas em que nós temos uma participação com coisas às quais não atribuímos peso mas não atribuímos o mesmo tipo de pessoalidade ora o que eu estou a tentar aqui sugerir é que esses ecos existem sim eles são constitutivos é verdade mas mas para além disso existem metapessoas isto é para além disso existem construção a construção e a constituição de entidades que nós com as quais nós nos relacionamos julgando que elas nos respondem como dizia o moço o moço a certa altura uma tese de doutrinamento que ele depois não entregou mas que sobreviveu vejam lá e em que ele dizia o que é que é a prece a prece é dizer alguma coisa e esperar que as pessoas não respondam e ela espera que os deuses respondam porque ela acha que os deuses o compreendem se os deuses o compreendem eles vão responder e esta lógica enfim eu estou eu não quero perdermos a sua pergunta e eu quero dizer o que fala de ecos é muito verdade esses ecos são formas de criar sentido ok e para além disso e eu queria enfatizar tal como o Derrida que existem fantasmas que existem metapessoas que existem entidades com as quais nós falamos e que porque sabemos que eles nos entendem eles vão acabar por nos responder e enquanto que mais genericamente quando eu faço sentido do meu mundo à minha volta eu não espero necessariamente que essas coisas me respondam agora não estou a limitar esse não estou a limitar essa transcendência para dizer a palavra certa só a metapessoas acho que tem toda a razão também se aplica a outras coisas e depois essas coisas são mediadoras não só de outros mas também de nós mesmos um outro exemplo como aquele do colar da minha colega eu herdei uma toalha que a minha mãe tinha levado quando pela primeira vez tenho de casa dos pais dela e tem lá bordado o nome dela a toalha hoje coitadinha já está a cair aos pedados foi há 100 anos atrás não foi bem há 100 foi 80 anos atrás e portanto a toalha gostei imenso de limpar as mãos daquela toalha então aí criam-se ecos esses ecos não são só ecos da minha mãe são também ecos de mim próprio e portanto eu creio que essa ideia de ecos essa ideia de fazer sentido com o mundo e no mundo é muito importante e aliás é um dos aspectos que está que a teoria da cognição mais recente e a investigação mais recente sobre isso tem vindo a apontar que é aquele aspecto de enlarged cognition o terceiro é que é esta ideia de que a cognição acontece com coisas que se nós estamos fechados dentro de um caixão a certa altura deixamos de pensar ou deixamos de pensar adequadamente nós precisamos do ambiente para pensar e isso aponta muito no sentido do que estava a dizer obrigado eu dou agora a palavra à Clara Sarávia depois darei ao José Sobral Clara faz favor desculpa ia tirar o luto pois eu gostei muito João claro que a gente já falou muito sobre metapessoas e estas coisas todas muitas vezes eu tenho uma pergunta que aliás é uma pergunta factual se muitos muito farta de te ouvir falar de metapessoas mas é sempre interessante mas é assim eu tenho uma pergunta que é quando tu estavas a falar justamente desse tal colar da tua amiga que era um colar de pérolas com a tal safira certo é uma dúvida que eu tenho tu disseste que ela te respondeu que era a avó que estava ali ou que tinha sido da avó porque é completamente diferente o sentido depois muda todo se ela considerava que aquele colar com a safira era a avó ou se era uma coisa que a avó lhe tinha dado e portanto simbolicamente estava lá a avó mas não era a avó esta é a minha grande questão quer dizer é a minha grande questão é a minha questão específica sobre isso não percebi eu estava a conduzir na altura desculpa lá não percebi muito bem porque eu acho que isso muda o sentido de toda a coisa percebes e vira-se para aquelas coisas que a gente tem discutido muito dos mortos e de como é que os mortos estão mortos mas não estão mortos são as tais metapessoas isto é a tua amiga considerava que aquela safira nuclear era a avó dela tal como as pessoas que hoje em dia fazem a cremação e depois transformam as cinzas cremadas da avó num broche é esta a minha pergunta percebes será que esse broche é uma mota pessoa é o quê pronto é essa a pergunta pronto a resposta que ela me deu foi em inglês e era my grandmother foi o que ela me disse ela disse ok my grandmother e eu percebi sorri ela sorriu continuou a conversa não falámos mais sobre o assunto agora esta questão é a questão é a questão da personalização e da e se calhar claro é menos importante do que tu lhe estás a dar tem menos importância se calhar do que aquela que tu estás a dar se o se o colar era a avó ou se a avó estava no colar se calhar não é tão importante como tu estás a dizer aliás é muito interessante quando a gente recentemente estava a ler sobre sobre os sumérios e sobre os deuses sumérios em que os deuses sumérios na verdade estavam naquelas representações que eles no entretanto acabam e encontram não é? a evidência dos textos coniformes que eles vão lendo é que a representação portanto a estatueta tinha lá Deus dentro pronto portanto isso entra na tua concepção o que eu estou a dizer é isso depois depende muito de uma espécie de meta discurso de uma espécie de vestimenta de algo que é muito parecido poderia alguém dizer-me esta é a minha avó ou poderia alguém dizer-me a minha avó está aqui isso depende um bocadinho de uma espécie de meta discurso de uma espécie de maneira de descrever a coisa não creio que no fundo a ideia básica é a mesma não sei concordas? Tu achas que a essência é a mesma depende do discurso é e eu creio que sim eu creio que no fundo a essência da participação e do e e dessa imaginação retrospectiva que acaba por ser perspectiva é a mesma depois em contextos culturais diferentes os pressupostos vão variando estou certo ou estou errado? Pois não sei estou a pensar no texto aquele famoso texto de Eddie Turner sabe aquele do como é que se chama bom ok mas fica para o outro sim pois é que não sei se é sempre a mesma coisa percebes bom mas pronto deixamos isso para outra discussão eu percebo o que tu estás a dizer eu estou a perceber pronto ok ok professor José Sobral pode ligar o micro professor José Sobral não te estamos a ouvir eu gostei muito da apresentação do João levantou-me algumas questões várias questões até que não poderão necessariamente ser tratadas aqui não há tempo não há tempo para isso mas uma das coisas que gostei aliás foi da sua dimensão narrativa literária ou narrativa no bom sentido do termo o João leu e foi muito bom ouvi-lo tenho algumas dúvidas não tanto em relação ao Lady Brew ou coisas substantivas que ele tenha dito mas contra o facto de ele ter erguido um bocado a sua narrativa contra o chamado individualismo moderno quase como se o individualismo moderno chegasse até nós ora bem não é assim falou-se agora da memória nos anos 20 e 30 o Alvax isso depois foi discutido dizia não há uma memória estritamente individual começando desde logo porque para reconstituir qualquer qualquer recordação passado sob forma verbal utiliza-se algo que é comum que é uma língua eu nasci e o João também no mundo abertamente anti-individualista que tinha apagado o sujeito era a salva-morte o sujeito ligado ao chamado estruturalismo francês que era uma mescla na qual aliás também se inseria o Derrida mas que ia desde o Levi-Strauss em antropologia não preocupado nunca com as narrativas propriamente pudessem ter de bispos de Macau ou outras mas com sistemas perante os quais evidentemente ele reconstituiria uma certa racionalidade universal construiria tipologias e etc e portanto este anti-individualismo é que era de rigor nos anos 60 de base linguística a partir da linguística sussuriana a língua é que era importante não era importante a parola ou seja os enunciados específicos de cada momento e penso que este eu percebo que sim o individualismo continua evidentemente vivo teve muitos teve muitas metamorfose recentes uma delas a rational choice theory uma certa crise do marxismo e do socialismo nos anos 70 80 contribuiu no fim de contas para reativar aquilo que tinha sido hegemónico até chegar à grande influência do marxismo e depois da sociologia do Durkheim do Conte e depois da sociologia que era evidentemente o pensamento liberal o sujeito irredutível criador criador etc mesmo ao nível da própria psicologia ela é anti-individualista desde cedo basta pensarmos por exemplo no interaccionismo no georg e como se constroem os sujeitos como é que ela se constrói numa interação evidentemente sempre sobre a sociedade depois porque o João foi citou aí as questões do pensamento do corpo e de haver uma relação total que já não é só precisamente a relação entre o suposto cérebro individual mas é uma relação entre o indivíduo e a sociedade mas que é construída na interação eu acho que valia a pena aqui chamar a atenção e portanto a ver com a fonologia para o pensamento do Bordiá porque precisamente o pensamento do Bordiá que vai buscar o Habitius vai pegar no Habitius precisamente do Moço que tinha sido trabalhado pelo Durkheim pelo Moço Norgar Elias também mas que fala nesses termos e que recusa dicotomias como indivíduo-sociedade como como sujeito como corpo-consciência sujeito-objeto interior-exterior e que usa mesmo essa ideia da pansei-cor não se podia passar os indivíduos separadamente da sociedade se quisermos do contexto do contexto relacional no qual o João no qual o João no qual o João o situou e portanto claramente digamos não quer dizer que tenhamos que adotar agora também o Bordiá como um ponto de chegada o Bordiá conhece as suas sociologias críticas porque no fim de contas a velha questão da relação entre a individualidade e o coletivo não acabou mas ele partiu desse princípio que elas não podiam ser pensadas separadamente pois dele já há toda uma grande discussão e contra ele e crítica de erro nomeadamente desenvolvida pelo Bernard Lair e pelos seus discípulos mas eu queria sobretudo chamar a atenção para estes aspectos por um lado o individualismo dominou mas não foi absolutamente dominante ao longo de todo o século XX muito menos nas zonas do predomínio e do pensamento do orcamiano marxista e depois pós-estruturalista e houve tentativas evidentemente de fazer a ponta ou de ultrapassar no fim de contas a velha divisão entre indivíduos separados da sociedade ou sociedade de indivíduos através do bordiá mas no fim de contas queria era ouvir a tua opinião sobre isto ó Sobral não eu estou de acordo contigo esta questão isto não na Roma em Pavia não se fizeram num dia e eu próprio estava a dizer que que sensivelmente a partir do período entre guerras começa a haver uma construção uma desconstrução destes processos é curioso no entanto Sobral que por um lado essa desconstrução ocorre mas ela depois volta por exemplo no caso do Moço é muito claro quando a gente lê entre as linhas e quando a gente lê com cuidado aquilo que ele está a dizer ele chega a um certo ponto mas depois os supostos básicos ficam sustentados portanto é verdade e pelo contrário com o marxismo e com muitos dos pensadores marxistas eles enfatizam o coletivo mas não desconstroem o individual já com o caso dos pensadores já mais dos anos 60 e 70 aí claramente mas mesmo com Levi Brul e com certos aspectos tu estavas a falar do do Meade mas houve vamos atrás um bocadinho já havia muito disto no William James e quando ele veio falar de indeterminação e ele chamava-lhe o vago mas é a mesma coisa portanto na minha opinião tu tens toda a razão o processo é um processo de avanços e recus o que me parece a mim é que nós tivemos dois dois momentos muito grandes em que o individualismo se manifestou de uma forma particularmente forte e no caso da antropologia ele está associado não só a uma maneira de ver a pessoa como o indivíduo mas também de ver o grupo como unidade portanto aquilo que a gente também usa que se chama sociocentrismo aí por exemplo o Bourdier teve um papel muito importante eu não nego eu sou leitor do Bourdier como tu mas pronto às vezes ando por outras águas mas não é para dizer que o Bourdier não pensou nisso porque eu acho que ele sim pensou agora por um lado temos durante o período da segunda guerra mundial um remeter um relançar de todos estes recursos individualistas e sociocêntricos eu chamo-lhe atomismo a palavra é da Karen Barad e depois temos nos anos 90 outra vez um relançar dessas dessas lógicas portanto há uma espécie de andar para a frente e de andar para trás e é verdade que a tradição fenomenológica sempre lá esteve e é muito interessante muito interessante ler a carta que é uma cartinha mas que diz muito a carta que o Rousseau escreveu ao Levitre em que ele diz explicitamente parei de escrever o que estava a escrever durante um mês para ler as suas obras porque mudei de opinião é muito interessante que realmente no Rousseau tardio começam a haver manifestações deste tipo de lógica que nós temos estado a identificar aqui não individualista não é que vão emergindo portanto em suma a mim parece é que em torno à viragem do século em torno lá pelos anos 2000 2000 e qualquer coisa começaram a surgir novas respostas e essas novas respostas estão ligadas também à evolução do pensamento neurológico e das grandes avanços que têm sido feitos nessa área e eu creio que isso dá uma certa consolidação porque enquanto tudo isto era tratado como metafísica hoje aliás o Damasio por exemplo contribuiu para isso hoje essas discussões não são imediatamente postas de margem como sendo pura metafísica estás a ver sei que concordas comigo e eu concordo um pouco são tanto perguntas ou questões assim postas a quente que permitam respostas também dadas a quente que às vezes se pressupõe fazer nestas ocasiões mas é uma reflexão que a tua comunicação a tua conferência permite que vai muito para além dela ou deste momento em concreto em que ela é anunciada e portanto haveria ou há para mim que pensar e o que me importa atualmente nestas ocasiões em primeiro lugar é raro termos uma palestra tão rica de sugestões para depois pensar primeiro ponto e desde já o nosso muito obrigado ao meu muito obrigado em segundo lugar esse tal depois pensar não implica que eu te faça agora uma pergunta ou que te ponha uma ou duas pontos em que tu vais responder já também a quente não sei se me faço entender porque é um pouco a lógica em que nós vivemos no mundo no mundo académico que é quando há os colóquios ou quando há uma conferência depois há o que and como é que se chama as questões e respostas que andam que andam eu detesto isso quer dizer só de ouvir isso e que logo mal disposto porque não são questões no sentido de perguntas que ou depois o conferencista ou quem falou vai responder mas sim problemas que que estão numa praça comum que se interrelacionam em todas as disciplinas como vocês sabem eu não sou nem licenciado nem doutorado em antropologia sou um leitor de antropologia e com tudo o que isso tem evidentemente de um tanto mais desordenado mas sou-o porque me dediquei a uma época da história humana da pré-história em que sem antropologia não fazia absolutamente nada e portanto claro todos estes problemas são os problemas centrais também da minha vida eu só queria dizer que enverdei por um caminho diferente daquele que aparentemente tu enverdaste mas isto não é para considerar que o caminho pelo qual eu enverdei e que os meus colegas da SPI conhecem porque já os tenho maçado com isso é melhor ou é pior não é disso é só simplesmente que é diferente que é o caminho da psicanálise ou seja eu penso que houve no início do século XX com o Freud mas isso não sou só eu que penso de Deus isso creio que é uma coisa quase adquirida embora não haja nada neste mundo definitivamente adquirido que Freud marca uma ruptura profunda ao até se começa ele até disse que teria havido aquelas várias feridas narcísicas no ser humano não é? a ferida narcísica levada a cabo pelo Copérnico e Galileu não é? em que enfim a Terra não estava no centro do Universo depois a outra ferida narcísica dele ai do Darwin segundo o qual o ser humano é evidentemente uma espécie primata e nada mais e a outra ferida narcísica deu mesmo Freud dizendo o homem ou o ser humano ou cada um de nós não é senhor em casa própria ou seja eu por exemplo neste momento estou a falar e quem sou eu quem é este eu que está a falar este é o problema fundamental que Freud traz e esse eu é um eu que está partido em vários bocados sendo o mais importante muito mais importante do que o inconsciente que está aqui a fazer uma elocução a fazer uma uma série de afirmações de proposições não é o mais importante o mais importante é o eu inconsciente eu inconsciente que por definição não é nós não controlamos de todo o que significa que eu estou totalmente de acordo contigo de que o ser humano quando nasce não é ser falante é também já um ser falado porque mesmo antes de nascer já entre aspas entre aspas ouviria o ruído que se passava em torno da da mãe e depois nasceu no meio do ruído e da linguagem da fala da linguagem que é qualquer coisa de absolutamente cortante em relação à natureza e é nisso que os neurologistas por vezes que nos dão elementos fundamentais quem sou eu para agora dizer que a neurologia não dá elementos importantíssimos claro que sim mas não podemos ficar aí nem citaste o nome do Damasio que eu por acaso até conheci novo quando organizávamos uma vez uma coisa em Lisboa mas e ali quer dizer e fico sempre com uma duplicidade em relação a ele que é por um lado admiração pela sua figura cientista e de grande conhecedor destes problemas do hardware digamos assim mas o diabo é quando ele se quer meter no software e é que é o diabo porque ele não é filósofo e eu tenho medo de saber muito por filósocia desde que me apresentei em 2011 mas principalmente a filósocia que me interessa digo já é a filósocia galiana que é muito difícil de lá entrar muito difícil mas que coincide com aquilo que tu disseste também que é no fundo essas duplicidades ou essas contradições fazem parte da própria realidade não há essas dicotomias ou seja há uma uma união de contrários e além disso outros elementos do pensamento galiano que resolvem muita questão por exemplo a causalidade em que as consequências criam as suas próprias causas há um pensamento circular que é fundamental que é um pensamento dialético que eu penso que ele resolve muita coisa mas isto não é num sentido de estarmos agora aqui com meia dúzia de frases porque isto daria para um colóquio um colóquio inimaginável de estarmos todos numa semana aí num convento qualquer a discutir imagino o convento da Rábida que é muito bonito a discutir estas coisas com calma não é baseando-nos em textos e tal isso para mim é que era o trabalho universitário o trabalho científico o trabalho académico o trabalho intelectual não era um trabalho individual porque evidentemente também estou de acordo contigo evidentemente que o ser humano qualquer um de nós não se faz sozinho isso é absurdo nós nascemos numa comunidade e adotamos um código que é o código da linguagem que indiretamente sabemos que depois do sociúl houve outros linguistas em que o Jacques Lacan se inspirou que mostrou que o que é importante no signo linguístico não é o significado é o significado e portanto o que é que é um sujeito por exemplo o que é que é um eu o que é que é um sujeito é um significante para outro significante portanto estamos aqui numa numa coisa muito complexa muito complexa que vai muito para além de qualquer coisa que atraiu imenso também o Lacan evidentemente eu devo dizer que não estou aqui a falar de cor é que eu faço parte de um grupo de trabalho no qual sou um aprendiz um mero aluno aos 76 anos mas sou um mero aluno e isto não é falsa modéstia é que sou mesmo um mero aluno é um grupo belga dirigido pelo Christian Fierrense que é um indivíduo muito interessante belga que é um heidegariano mas ao mesmo tempo é um lacaniano e é um praticante da psicanálise é um psicanalista e me parece-me que a minha linha até nem é tanto por Heidegger embora reconheça que Heidegger é incontornável mas conheço ainda mal de maneira que não tenho capacidade para falar sobre isso a linha que lhe interessa é uma linha que vem precisamente na direção de Descartes que hoje em dia toda a gente diz mal dele é porque não compreenderam o que é que significa o cogito cartesiano com base do sujeito freudiano e do sujeito lacaniano e depois toda a psicanálise lacaniana que é uma revolução brutal que em Portugal é completamente desconhecida praticamente eu escrevi em 2018 para um colóquio que organizámos para celebrar os 100 anos da SPAI que organizámos na Faculdade de Letras e que se chamou Modos de Fazer Ways of Making até um bocado inspirado no Tim Ingle que é meu amigo conhece certamente muito bem é um autor muito interessante e que está também aqui em diálogo com muitas das coisas que tu disseste e um bom diálogo um diálogo de alto nível como o teu mas a verdade é que ele até fez duas conferências que vêm nesse livro eu posso enviar o link depois e eu como já sabia que promovendo um colóquio eu e os meus colegas o Álvaro Campello e outros que estão não sei se estão a ouvir porque eu não vejo os caras todos já sabia que iam apresentar coisas muito modos de fazer são coisas mais materiais o Álvaro fugiu a isso e fugiu bem para não ser só como é que se faz um barco ou como é que se faz um machado pedra polida ou como é que se faz sei lá o que um objeto qualquer a minha comunicação foi como se faz um eu como se faz um eu porque não há nada de mais absolutamente fantasmagórico do que o eu o eu o eu o sujeito da do enunciado não é que é diferente do sujeito de enunciação quando eu digo uma frase é o sujeito de enunciação quando ela fica escrita não é ela fica de algum modo fora de mim é o sujeito do enunciado esse sujeito já está aí partido mas o sujeito está partido para utilizar a expressão freudiana que depois Lacan reviu dando-lhe um valor simbólico puramente o sujeito é um sujeito castrado ou seja o sujeito é um sujeito castrado pela linguagem porque a palavra mata a coisa para dizer as coisas de uma maneira muito esquemática é só para te dar a ideia qual é a linha que eu estou a tentar aprofundar não quero com isto encontrar nenhuma verdade ou sobrepôr-me a outras perspectivas nada disso o que eu pretendo é mostrar o seguinte para mim a SPAI e a SPAI colaborada por pessoas com a qualidade com que esta noite aqui se verificou e isso tem verificado em algumas outras palestras a sua importância é esta é que ela sai da universidade sai do discurso do universitário ou da universidade como Lacan caracterizou porque Lacan depois matematizou tudo naqueles matemas há quatro discursos que constituem a estrutura social é o discurso da universidade ou do universitário é o discurso do mestre que é o discurso básico mas por rotação dos elementos dentro de um quadro de quatro elementos depois aparecem-se o discurso da histérica ou do histérico quer dizer que é a base da constituição da psicanálise começou por aí o Freud confrontou-se com pessoas que eram essencialmente mulheres que tinham uma série de sintomas físicos paralisias e coisas do género ataques de vários tipos e que não tinham qualquer doença doença de física e depois temos o discurso do analista ao qual ele ainda veio acrescentar um último discurso que era o discurso do capitalista mas ó Victor nós basta só temos mais cinco minutos até às 11h30 eu a determinada altura quando começo a falar ouço sempre isto é o alter ego não é o super ego é o super ego em corpo expresso sob a forma do meu sensor do meu querido amigo Alvaro Campelo mas ao meu super ego dizemos já estás a abusar bom isto é só para te dizer João que gostei imenso muito obrigado foi uma conferência que nos dá a pensar há uma quantidade enorme de referências algumas das quais eu fui captando ao longo da minha vida de leituras de antropologia há outras que evidentemente testemunham de uma grande capacidade porque a vantagem de um antropólogo neste campo é que tem uma articulação teórica e prática muito mais direta do que aquele que não é antropólogo de campo embora eu não sei se a vida toda ela não é uma grande antropologia de campo mas enfim isso já é outro problema eu acho que é ainda bem que estamos de acordo olha muito obrigado eu vou-me calar e não sei se há temos ali uma mãozinha do nosso amigo Fernando Matos Rodrigues eu vou-me calar e vou fechar muito obrigado eu quero é agradecer olha o Derrida escrevia sobre o espectro do Marx tu escreves sobre o espectro do Freud eu sei eu sei eu sei o Sobral escreve sobre o espectro do Bordea cada um de nós vai escrever eu interessei claro claro eu interessei muito eu interessei bastante até contatei com a Fernanda com a Fernanda ai agora esqueço o segundo nome dela especialista do Derrida cá em Portugal é da Universidade de Coimbra contatei fui lá um coloque até já depois do Derrida eu assisti ainda a uma conferência do Derrida no Porto em 2004 tive sorte mas não foi muito antes não foi não durou muito tempo infelizmente o Derrida e tenho aí e li vários livros do Derrida até muitos mas a verdade é a seguinte há qualquer coisa no Derrida que me põe problemas mas eu não vou agora aqui acionar isso o que eu estou a dizer é que é uma pessoa admirável há só ali um aspecto que pronto para dizer de uma forma muito rápida aquele deferimento permanente da conclusão não é a coisa com que eu me identifico não é? Há uma espécie de postponente como é que se diz em inglês de adiar adiar não é? a conclusão que a mim me faz um pouco de impressão mas evidentemente é de uma riqueza espantosa não é? é de uma riqueza espantosa os livros dele e é um indivíduo que passou pela psicanálise porque todos os grandes intelectuais franceses principalmente ou continentais do século XX passaram pela psicanálise lacaniana não é? quando sobretudo Lacan foi para a escola normal superior ocupar uma sala durante um tempo uma vez por semana ou uma vez sim uma vez por semana ou uma vez por mês que lhe deu essa possibilidade o Altius quando o Altius deu a possibilidade ao Lacan ele passou de falar só quase para médicos e meia dúzia de interessados para um anfiteatro com algumas 300 ou 300 pessoas que era toda a intelectualidade francesa da época e depois houve uma reação não é? porque muitos não o entenderam e porquê que não o entenderam? primeiro os seminários de Lacan ainda agora são todos eles transcritos pelo gerro dele pelo Jacques-Alain Millet às vezes o Jacques-Alain Millet que é muito bom e que o compreendeu e aliás ele fez dele o seu testamentário intelectual o Lacan mas engana-se numa ou noutra coisa temos que ir a outras fontes para buscar o pensamento de Lacan e o pensamento de Lacan é extremamente complexo mas é um pensamento hegeliano Vítor tens razão nós vamos vamos seguindo os nossos caminhos claro tem que fazer escolhas não se pode é isso não se pode não se pode tudo no saco é isso não sei se ainda havia mais alguma questão há o Fernando Matos Rodrigues ou já se foi embora eu creio que ele foi porque eu ia pôr uma questão ao professor Fina Cabral mas acho que já é um abuso não é pronto mas para quem faz trabalho de campo e e nesta e neste encontro está cá muita gente que trabalha com diário trabalho de campo eu lembro lembremos uma o Walter Benjamin falava um bocadinho sobre a questão da subjetividade sobre a crítica histórica em torno da subjetividade em que ele dizia que a recepção digamos era um estado de distração não é pronto e eu a questão que ao ouvir esta esta intervenção do professor Fina Cabral e depois de ouvir o professor Zamanel Sobral já agora um abraço ao Zamanel Sobral ele levanta aqui uma questão quer dizer na realidade o trabalho de campo pronto e aqui eu identifico muito com a perspectiva do professor Zamanel Sobral até porque ele introduz no trabalho de campo uma perspectiva histórica de memória longa no fundo este assombrar no fundo o assombrar é uma forma também de valorizar exatamente as estruturas subjetivas da história e do processo histórico mas aquilo que nós estamos a viver é que nós estamos perante uma coisa que é exatamente a crise da desintegração subjetiva de sujeito e perante esta crise subjetiva esta desintegração subjetiva de sujeito até que ponto o assombrar não é mais do que um eco estetizante do passado vivido e por isso é que quando a Clara se leva a primeira questão do tal objeto era a mãe ou não era a mãe no fundo quer dizer quando pegamos nas cinzas da mãe que morre e a transformamos num objeto que transportamos junto ao peito será que é possível nesta desintegração subjetiva e nesta crise social da subjetividade é possível recuperar a ritualização a serimonialização de que o professor Pina Cabral há pouco falava é que o assombramento implica esses mistérios não é? implica uma relação com os mistérios e eu ponho agora a questão no tempo aquilo que pegava na questão que o senhor Manuel Sobral colocava neste tempo de modernidade tavia não sabem o que isto é é possível recuperar estes mistérios e olhar para o assombramento como digamos uma possibilidade de conhecimento daquilo que é a presentificação do ausente não é? porque eu posso usar objetos quer dizer eu tenho aqui objetos quer dizer eu posso pegar neste objeto não é? mas este objeto quer dizer é um é que de que é? era isto que eu gostava de colocar desculpa lá pronto muito rapidamente porque eu percebo que o Álvaro queira fechar a sessão porque realmente já estamos aqui há bastante tempo e eu 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 devia 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 explicar aqui qual é a economia do meu gesto e a economia do meu gesto é a tentativa de produzir uma teoria etnográfica é a tentativa de 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 criar novas formas de pensar sobre o que significa fazer trabalho de campo o que significa o gesto o gesto etnográfico e e é é é é é é aquilo que me leva a puxar este fio até porque eu estou convencido e pronto isso agora levava-nos a a muitos outros campos e portanto eu estou convencido de que duas coisas que podem ser consideradas erradas mas eu estou convencido de que por um lado a etnografia é a base indispensável e fundamental sem as quais nenhumas ciências sociais poderiam existir portanto o contacto pessoal com alguém que eu determino como diferente de mim é fundacional da própria possibilidade das ciências sociais e por outro lado estou convencido que o desafio que vem aí que já está a chegar mas que ainda não veio todo do do artificial intelligence para usar um chavão para coisas muito complicadas vai obrigar as ciências sociais a repensarem-se fundamentalmente e a remeter de novo para uma forma de análise que integre a pessoa humana e pronto portanto na minha opinião estamos a viver um momento em que é preciso repensar a teoria etnográfica e é um pouco isso que eu estou a tentar fazer ou pelo menos é por esse caminho que eu gostava de ir andando o que explica porque é que eu me pus a estudar metapessoas porque é que eu me pus a interessar pelo Derrida e a espectografia e por aí fora porque eu creio que são instrumentos úteis para poder avançar nesse repensar da teoria etnográfica muito obrigado professor João Polinda Cabral nós temos ao menos duas horas que é por causa da gravação que há muito longa são pessoas que não ouvem não é é um bocadinho também um bocadinho de economia porque se está de muito a falar depois as pessoas não ouvem ou param de ver a gravação e acabamos brilhantemente com esta questão de pensar a teoria etnográfica e o fundamental para as ciências sociais porque creio que muita ciência que está a fazer hoje é mais uma reprodução de preconceitos e de ideias de alguns investigadores do que essa estupor pelo outro pelo diferente e pela novidade pelo indeterminado muito obrigado a todos que estarem presentes e até à próxima Obrigado por terem ouvido Obrigado Boa noite